Deuteronômio 3, versículo 4 e 5 Ouve Israel, Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Bom domingo, excelente restante de final de semana com Deus sempre no comando. É tudo de nós, forevermente, assim de verdade. Obrigado, Senhor, por me ensinar o caminho a seguir. Obrigado por tu me cobrar diariamente o caminho da retidão. Papai do céu, estou aqui para te agradecer por todos os livramentos e por todas as bênçãos recebidas de ti. Abençoa todos os teus filhos. Máximo respeito. Shalom Adonai. Hoje tem Expresso do Reggae. Compartilhe o nosso vídeo. Nos sigam nas redes sociais.